Nós estamos aqui em mais um bate-papo hoje na Smart City Expo aqui em Curitiba e agora a gente tem o prazer de falar com o Alexandre Goldfeld-Kardmann, ele que assume, toca hoje a chefia executiva do Centro de Operações do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, um grande QG hoje do município do Rio de Janeiro e estamos falando com o general desse QG então hoje aí e vai ser um belo de um bate-papo para entender um pouco dos desafios que é estar por trás de um centro que operacionaliza e centraliza todas as principais movimentações dos principais municípios brasileiros. Alexandre, obrigado pelo bate-papo aí conosco, é um prazer falar contigo e queria primeiro que até para todo mundo estar a par, o que é o Centro de Operações, quando ele entrou em operação efetivamente, qual o objetivo dele, estar ligado à prefeitura, enfim, poder dar um overview aí sobre o que é o Centro de Operações hoje e qual a função dele para o município do Rio de Janeiro. Então, eu agradeço a oportunidade de poder estar contando a história do Centro. O Centro de Operações nasceu em 2010, depois de uma chuva torrencial que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, em que a gente teve diversas mortes óbitos na cidade e a cidade do Rio de Janeiro e Niterói tiveram colapso de problemas na cidade que não conseguia se resolver. O prefeito, naquela época, ele entra na televisão, nas rádios, pede para a população não sair de casa, para ficar em casa porque a cidade estava colapsada. Só que, a partir disso, ele resolve tomar algumas ações para que aquilo não continuasse. Então, ele compra um radar meteorológico, porque ele tinha um problema que ele não sabia da previsão meteorológica, então, quando começou a chover, isso não era uma informação que estava na mão dele. Ele começa a mapear a gestão de risco de todas as áreas de risco da cidade para começar a entender aonde ele teria risco de deslizamento e poder fazer ações preventivas. E aí ele resolve fazer um centro de operações, porque quando ele resolve tomar essa decisão, ele não tinha secretarias integradas, ele não tinha comunicação integrada, ele não conseguia gerir a cidade de um único lugar. E aí o centro de operações vem, isso foi em 5 de abril de 2010. E em dezembro de 2010, a gente inaugura o centro de operações. Junta diversos órgãos da prefeitura, do estado e concessionárias. São mais de 30 órgãos. São mais de 30 órgãos. E aí a gente começa a integrar operações. E aí começa a entender cada um, o que cada um fazia. E começa a fazer correlação de eventos. O que um evento acontecia que encadeava a outros órgãos? Causa e efeito, né? Causa e efeito. E aí a gente já tinha lá meio ambiente, defesa civil, guarda municipal, secretaria de transporte, empresa de engenharia de transporte, de trânsito. A gente tinha ordem pública. E aí a gente começou a comprar outros órgãos. Então, a PM foi pra lá, o bombeiro foi pra lá, a polícia civil foi pra lá. As concessionárias de serviços públicos são fundamentais. Então, a empresa de energia foi pra lá. A empresa de gás foi pra lá. A empresa de água e esgoto foi pra lá. Então, todos esses elementos foram pra dentro do centro de operações. E com isso, a gente começou a tratar as ocorrências com visão situacional. Quando acontecia uma ocorrência, a gente tinha todos os órgãos que estariam trabalhando junto naquela ocorrência. As ocorrências ligadas a desastres naturais. Desastres naturais, mobilidade urbana, eventos planejados. Tudo que é tipo de ocorrência que acontece na cidade e que você tem que entregar várias agências. Entendi. Então, isso foi importante que a gente começou a entender como funcionava uma integração operacional de uma cidade. Não é só. O centro tem lá um telão com mais de 100 câmeras, mais de 100 telas, com mais de mil câmeras. Você tem o radar meteorológico que aparece no telão. Mas ele não é só isso. Ele é toda uma integração de agências que tem que trabalhar coordenadas, se comunicando, se integrando, fazendo uma ação consolidada. E tudo isso, ela precisava de funcionar de modo harmônico. O centro de aprovações faz esse trabalho de harmonizar todas as agências e trabalhar para um único objetivo, que é o problema que está acontecendo naquele momento. Então, o centro de aprovações não tem uma agência que é mais importante que a outra. Não tem um tema que é mais importante que o outro. Não é uma secretaria de segurança, não é uma secretaria de clima. Ela quem manda ali é o problema. Os secretários ficam amparados também pelo centro de operações. O centro, quando nasceu, nasceu debaixo do gabinete prefeito. Então, tem um decreto de que o centro de operações é subordinado ao prefeito. Então, quando eu chamo, todos os secretários estão atendendo ao prefeito. Isso faz com que funcione. Porque na hora que eu chamo, todo mundo sai de casa e vai para tirar um secretário de casa num domingo, duas horas da manhã, é uma coisa difícil. Tomar uma deliberação que não desrespeça necessariamente à pasta dele ainda. É, exatamente. E aí, isso deu força. A gente começou a entender a operação. E, a partir disso, a gente foi começando a ver o que a gente podia melhorar durante esses dez anos que a gente tem centro de operações. Há onze anos. E aí, começou a ganhar maturidade isso. E a gente começou a captar mais informação. Cada vez mais a gente captava informação. Fizemos parcerias importantes. Então, a gente fez a primeira parceria no mundo com o Waze. Então, a primeira parceria com o Waze no mundo, de uma cidade com o Waze, foi o Rio de Janeiro. Excelente. Foi em 2013, quando o Papa veio para o Rio de Janeiro. Eu ia comentar nesse... Eu estive lá, inclusive. E a Waze ficou dentro do centro de operações, fechando as ruas que o Papa ia passar. Então, a gente começou ali a trabalhar com parcerias de aplicativos que já estão no mercado, mas que eles são fundamentais para gerar informação para a cidade. Eu ia falar, nesses já 12 anos, vocês tiveram, no mínimo, do mínimo, três grandiosíssimos eventos. Isso é uma coisa importante. A gente passou, nessa década, não teve nenhuma cidade no mundo. que teve mais eventos que no Rio de Janeiro. A visita do Papa teve mais de um milhão e meio de pessoas. A visita do Papa, a Copa das Confererações, a Copa do Mundo, a Olimpíada, Jogos Militares, Mundial Militares, Jornada Mundial da Juventude, Rio mais 20. Então, você teve, nessa década, com certeza, foi a cidade que mais teve evento. O que só convalida a pertinência do centro de operações. Se ele passou e foi eficaz ao longo de eventos grandiosíssimos, como uma Olimpíada, uma Copa. E o importante é que isso virou legado. Por quê? Porque a gente começou a entender planejamento operacional. Mas planejamento operacional, a nível estratégico. Então, esses eventos, ele não pode ter falha. Então, a gente pegou essa essência e começou a aplicar dentro da cidade. E qual foi o ponto de virada? Ele nasceu de uma necessidade de apagar incêndio, abre aspas. Qual foi o ponto de virada de tomar atitudes para apagar e para resolver intercorrências para uma antecipação de necessidade de uso do centro de operações? Ou seja, antever uma eventual necessidade. Ao longo do tempo, a gente foi entendendo o que acontecia no centro. Foi botando ferramentas de captação para a gente receber cada vez mais informação, dado. Isso é fundamental. A partir disso, a gente começou a criar protocolos de atendimento. Então, quando tem uma ocorrência, eu sei que aos seus responsáveis por aquela ocorrência, quem vai atender primeiro, quem vai se encadear depois. Então, a gente começou a trabalhar em cima de protocolos operacionais padrão. Então, isso fez com que a gente fosse mais eficaz e mais eficiente. Mas, além disso, a gente, quando recebe esses dados, a gente começa a fazer análises comportamentais. Então, o centro de operações, ele passa de um centro de operações somente e vira governança de dados. Os dados começam a chegar, você começa a fazer análise comportamental. Então, você não só basta atender e ser reativo. Você começa a ser pró-ativo. Você começa a fazer análises comportamentais e entender o comportamento da cidade. Então, eu sei que na segunda-feira mais carros saem na cidade. Na sexta-feira tem uma demanda grande para a Ponte Rio de Terói. Então, você começa a entender comportamento e trabalhar nesses comportamentos. Por exemplo, interferências necessárias para a reladoria urbana estão todos aparados ali e você calcula... Com certeza. Então, a gente tem enguiço mecânico. Começamos a captar enguiço mecânico por 10 anos. Aí, eu já sei hoje qual é a frota que está pior de enguiço mecânico. Qual é que você tem que ser renovado? É táxi? É carreta? É moto? Você começa a fazer política pública. Ou está ligado à qualidade asfáltica de uma determinada região. Também. Ou você tem o enguiço mecânico, você bota um reboque mais próximo aonde tem mais enguiço mecânico. Então, você começa a entender o comportamento da cidade e aí você passa a trabalhar com inteligência artificial. Você trabalha com uma análise cognitiva, preditiva, comportamental. Então, o centro começa a evoluir e começa a trabalhar em cima dessa formação. Não só de ocorrências que acontecem, mas o que aquilo ali gera de análise para você melhorar e planejar. Legal. Isso é um do que tange aí a segurança pública, que eu acho que é um dos principais desafios hoje do Brasil como um todo. Um país que se mata mais de 60 mil pessoas antes. Mas é algo que reverbera em uma escala maior no Rio de Janeiro. Imagino que nessa janela também vocês tiveram a implementação das UPPs em um determinado momento, né? Ou a operação delas lá um pouco antes. Há também uma interligação disso com o governo estadual. E que ponto o centro de operações tem ajudado a segurança pública no Rio de Janeiro? Então, vamos lá. Uma coisa que é importante é que quando o centro de operações nasceu, estava sendo criado o CICC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle de Segurança Pública. E isso, a gente nasceu antes deles e a partir disso a gente foi fazendo uma integração com eles. Algumas coisas que a gente fez dentro do Centro de Operações, a gente foi ajudando esses Centros Integrados de Comando e Controle. E com os eventos que aconteceram na cidade, a gente conseguiu ter uma boa relação com eles, porque o planejamento operacional desses eventos era integrado com a Polícia e com a Secretaria de Segurança. Então, isso fez com que o relacionamento fosse perfeito. Então, hoje a gente tem pessoas nossas dentro do Centro Integrado de Comando e Controle e o bombeiro, a Polícia Civil e a Polícia Militar estão dentro do Centro de Operações. Então, chega alguma coisa que é, por exemplo, alguma operação policial próxima de uma escola, eu estou com a diretora da escola ou uma representante da escola no Centro e com a Polícia Militar. Eles se falam, a pessoa da escola liga para a diretora e vai trocando informação do que a polícia está fazendo e o que vai fazer. E se tiver que tirar as crianças, vai tirar do recreio, não vai deixar passarem para o recreio. Então, isso vem trabalhando e vem fazendo essa conexão. Que legal. A estrutura física do centro hoje está onde? Ela está lá na Cidade Nova, que é no centro da cidade do Rio de Janeiro, próxima à Prefeitura do Rio de Janeiro, que é um local bem central, que é de logística, é bom porque você tem ações de cidade. Sem dúvida. E no contexto metropolitano, há também um empenho conjunto? Vocês vivem em um ambiente conurbado, com a Baixada, sobretudo. O Niterói está ali, pós-ponte. Enfim, há uma questão metropolitana e movida? Como vocês têm trabalhado isso? Eu acho que existe. Em 2019, isso já estava evoluindo. Depois da pandemia, deu uma parada. Mas eu tenho sentido agora que retornou. A gente tem conversado com o Niterói. A gente tem um acordo com a Eco-Ponte, entre o Niterói e o Rio de Janeiro, porque esse para-ponte para ambos e está reflexo nos dois. A gente está fazendo um trabalho com o Duque de Caxias. A gente fez um trabalho com o Petrópolis agora, de enviar equipes. Tem o radar que toda hora é consultado por eles. Então, eles sempre pedem para a gente deixar o radar para eles. Então, a gente libera a ferramenta de radar. Então, existe essa cooperação. Mas eu estou sentindo que vai ter uma tendência maior dessa cooperação, com mais ações que a gente... A granularidade populacional é muito alta. É uma rua que separa um município do outro. E qual a importância, você acredita, nessas parcerias que você citou com o Waze? Mas podemos citar o Uber aí. Você tem outras parcerias também. Qual a importância que você dá a essas parcerias para o pleno funcionamento do centro? Eu acho que essa parceria é fundamental. É a evolução de qualquer centro de operações. É você fazer parceria com aplicativos e dados que já existem e que a população já usa. Porque já é uma coisa que já está na mão das pessoas e que podem ajudar você no serviço público. A gente fez uma parceria com a NASA. Também foi a primeira parceria no mundo de uma cidade. A NASA tinha parceiros com pesquisa, universidades, mas ela não trabalhava microinformação. E a gente deu pluviômetros, deu os radares, deu pluviômetros de rio. E hoje ela pega esses dados, joga no modelo matemático dela e ela transforma isso em um serviço para a gente de probabilidade de deslizamento e alagamento da cidade do Rio. Eu acho que é uma cidade topograficamente acidentada. Vale, todo sentido. Legal. E em termos passados aí seus 12 anos, já da criação do centro, o que você entende, olhando para trás, que foram alguns limitadores de que talvez coisas que foram pensadas a serem implementadas e acabou não saindo à perfeição? É capacidade tecnológica, é infraestrutura, é verba em si, é recurso humano? O que, na tua leitura, eventualmente limita a atuação do centro? O governo sempre tem esse problema orçamentário, que é uma dificuldade para qualquer setor. Mas eu acho que, assim, você tem que convencer as agências de estarem lá. Então, e isso é um desgaste muito grande, porque, às vezes, as agências, por exemplo, metrô, supervia, elas mudam de diretoria, elas são vendidas, mudam os diretores, e você tem que fazer todo um trabalho de convencer o que você está fazendo. Então, esse é um trabalho que é difícil, porque você tem que conversar com cada agência. Às vezes, no próprio município, muda secretário e a pessoa não entende, muda o governo. Então, são coisas que você tem que trabalhar. É mais o relacionamento institucional. Relacionamento institucional. Então, esse é um grande desafio que você tem e que você está dispostante a trabalhar. Porque a gente também, você viveu em 12 anos, uma mudança tecnológica, um exponencial crescimento absurdo. Crescimento enorme. Em 2010, não tinha Uber no Brasil? Não, não. E os comportamentos mudam. Hoje você tem um engarrafamento absurdo após abrirem lá no Rio o uso da máscara e tem engarrafamentos enormes nesse momento. E aí você tem que entender o que mudou de comportamento. Tem mais Uber porque tem desempregado. Então, o desempregado está... Foi um escape, né? A Uberização das coisas. Então, você tem que agora começar a entender esses comportamentos para você poder começar a fazer uma análise comportamental e entender, bom, tem mais, a gente vai ter que fazer uma solução de contingência. Ou vai ter que mudar horários de serviços, ou você vai ter que criar uma via de reversível. Então, você tem que começar a pensar e planejar de novo as cidades. E em termos de tempo de pandemia, qual foi a atuação e como o Centro de Operações ajudou o município do Rio de Janeiro ao longo da pandemia seja ligada à saúde, enfim, ao monitoramento de alguma questão? Então, a gente começou, quando aconteceu a pandemia, a gente começa a entender isolamento social. Então, a gente fez uma parceria com uma startup que hoje nem está funcionando mais, mas ela era uma startup de inteligência artificial através de câmeras. Então, a gente tinha várias câmeras e a gente começava a rodar um modelo de algoritmo para entender quantas pessoas passavam naquela câmera. Comedição de fluxo. E começava a ver o isolamento social daquele local. Que daí tem aqueles percentuais todos. Aí você pegava várias câmeras e eu começava a 20%. Então, aquele bairro está com 20% de isolamento. Ah, esse daqui está com 40%. E aí você ia trabalhando na política em cima de cada bairro. A gente também teve uma parceria com a TIM em que ela dava o CDR de celulares. E com isso, a gente sabia a mancha para onde as pessoas se movimentavam na cidade. Fantástico. E com isso, como estava vazio, porque as pessoas não saíam, você tinha manchas bem caracterizadas em diversos lugares. E aí a gente fazia ações em cima desses lugares. Então, por exemplo, tinha calçadão 10 horas da manhã em Campo Grande, Bangu, que ficava lotada a mancha. Então, a gente começou a fechar esses calçadões. Então, a gente começava a trabalhar isso. Então, você começava a trabalhar isso. Fizemos todo um trabalho com mobilidade urbana. Então, captamos várias informações de metrô, supervia. E começamos a fazer o limite da demanda deles. Quer dizer, eles só poderiam levar 50% da capacidade deles por causa da pandemia. E a gente começava a controlar com aglomerômetro quanto aquilo estava batendo e qual era o tempo de horário. Com isso, a gente conseguia fazer uns decretos para dizer que a indústria tinha que abrir às 9 e a serviço às 10. Fazer o escalonamento. Então, a gente mudava o escalonamento. Fantástico, fantástico, Alexandre. Me diga, e o que vocês têm pensado daqui para frente? Quais são os desafios a serem implementados que, naturalmente, você pode citar? Primeiro, o centro sempre tentou ser disruptivo. Quer dizer, a gente sempre olhar na frente, pensar fora da caixa. Então, hoje, a gente está com algumas ações bem legais. A gente está fazendo gamificação. Então, a gente está botando game para as crianças poderem jogar. E é um joguinho em que as crianças vão ser o chefe executivo de operações. E ele vai poder botar a cidade em estágios, dizendo se está em estado de atenção, estado de alerta, estado de crise. Então, a gente está fazendo uma gamificação para quê? Para que seja uma cultura da educação. Então, a gente vai botar nas escolas, para que as crianças comecem a jogar e tenham a cultura de prevenção. Segundo, a gente está trabalhando, começando a fazer um trabalho com drones de levantamento de áreas onde inunda e começando a fazer um levantamento em 3D com BIM. E, a partir disso, a gente está começando a jogar em metaverso. Então, começar a jogar toda essa informação para dentro do metaverso, fazer simulações de alagamento, jogar as câmeras dentro do metaverso, fazer a comunicação que a gente manda alerta hoje, em real, em tempo real, para a virtual. Então, a gente está trabalhando muito em fazer algo disruptivo, quer dizer, pensando o futuro. Fantástico. E, também, a gente tem trabalhado nessa cultura de prevenção. Então, a gente está trabalhando muito com as escolas, para que a nova geração tenha uma cultura de prevenção. Ensinando como é que funcionam os estágios da cidade, quando toca uma sirene, como é que eles têm que se deslocar, para fazer um trabalho na base mesmo. Muito bom. E é um aculturamento, né? É um longo prazo isso aí. Estamos conversando muito com supermercado e shoppings, porque, numa hora de chuva, de alagamento, que a cidade está ao caos, não faz sentido eles mandarem os clientes dele embora. Então, a gente tem trabalhado para que eles segurem os clientes. Até ser um rame, na verdade, seguro, né? Exatamente. Exatamente esse é o conceito. Então, eles avisaram, acidentem a atenção, segurem mais um pouco. Então, a gente está fazendo um trabalho de comunicação. E a comunicação é fundamental. Tudo isso que eu falei, os dados, tudo, não serve nada se não estiver na mão do cidadão. Então, a gente fez um aplicativo chamado Port. Port.Rio, em que o cidadão baixa esse aplicativo. Já tem mais de 380 mil pessoas baixaram. E esse aplicativo, ele tem câmera, ele tem informação de trânsito, informação de mobilidade urbana. Fantástico. E ele tem uma coisa que é muito legal, que eu adoro, que ele dá a informação já referenciada. Então, se você está num lado da cidade, você vai receber a informação daquele lado da cidade. Ele não é broadcast igual rádio e TV. Então, quando uma pessoa está presa num túnel, ele vai receber dentro do túnel uma informação. Olha, você está preso no túnel, daqui a 15 minutos o socorro está chegando. Aquela pessoa que está indo para aquele túnel, ela vai receber outra informação. Não vai para o túnel. Ela vai receber que a rota tem um problema e que a rota alternativa é outra. Então, você começa a trabalhar a inteligência da informação na mão do cidadão. Fantástico. Esse é o grande impacto. Cristiano, fantástico. Acho que vocês estão mega de parabéns. Imagino que os desafios devem ser os mais complexos, variados possíveis. Mas é muito interessante ver o Rio novamente na vanguarda dessa questão como foi vanguardista e outras tantas questões. Tá bom? Parabéns pelo trabalho. Foi um prazer falar com você. Obrigado. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho